O trabalho na época Tudor. Os cidadãos da Inglaterra Tudor eram astutos, energéticos e determinados a ter sucesso. A indústria e o comércio forneciam inúmeras novas oportunidades de avanço. As práticas agrícolas tradicionais foram transformadas devido à melhoria da criação ao cercamento das terras comuns e o estímulo de fornecer alimentos para populações urbanas em rápida expansão. Novas culturas como lúpulo, nabo e batata estavam sendo introduzidas, mas uma crescente demanda europeia por tecidos ingleses significava que, progressivamente, mais terra seria usada para criar ovelhas em vez de cultivar plantações. As autoridades ficaram alarmadas com a quantidade de floresta sendo derrubada para fornecer madeira para construção de casas, construções navais e fundição em uma indústria de ferro em desenvolvimento. Em resposta, a mineração de carvão cresceu oito vezes entre 1540 e 1640 para fornecer uma forma alternativa de combustível, tanto para fins domésticos quanto comerciais. A maior parte da indústria do século XVI estava concentrada em Weld, em Kenti, em Estianglia e Codewalds. As duas últimas regiões eram centro de selagem de tecido, enquanto a indústria de ferro, naquela época, estava localizada em Weld. O comércio com territórios ultramarinos recém-descobertos aumentou drasticamente, negociando produtos exóticos como especiarias, ouro, marfim e seda. John Hawkins e Francis Drake prosperaram, entre outras atividades com tráfico de escravos da África e corsários no continente espanhol. Londres era o centro das guildas e empresas de libré mais poderosas. A Companhia de Aventureiros Mercantis da Moscovia começou a negociar com a Rússia em 1553 e, no final do século, a formação da Companhia das Índias Orientais abriu caminho para um império ultramarino. No entanto, o desemprego era alto na segunda metade do século e não havia seguro desemprego. De fato, aqueles desempregados podiam esperar um tratamento severo, principalmente se fossem classificados como vagabundos. Existiam formas alternativas de se ganhar a vida, mas todas podiam ser bem perigosas. No final do século, bem mais de 100 mil homens serviram nos exércitos de Elizabeth em serviço ativo no exterior, na Irlanda, na França e na Holanda. O pagamento era irregular e a expectativa de vida bem curta. O mesmo aconteceu com a Marinha da Rainha, mas mesmo homens tão ilustres quanto John Donne se ofereceram para a expedição de Essex e Haleg contra os espanhóis em 1597. Na época dos Tudor, a maioria das pessoas tinha pouca opção a não ser aceitar qualquer trabalho disponível. E as mulheres? Embora duas das cinco monarcas Tudor fossem mulheres, as perspectivas de emprego para a maioria das mulheres eram ruins e a maioria dos trabalhos disponíveis era de natureza servil, envolvendo longas horas e salários baixos. As profissões jurídicas e médicas cresceram rapidamente, mas não eram abertas para mulheres. Não havia mulheres, membros do parlamento, guildas de libré ou universidades. O lugar da mulher era em casa, esposa obediente ou serva fiel de Cristo.